Aqui o Gabriel comentou no último vídeo, assim, preste atenção, olha isso aqui. A minha dúvida mesmo é sobre a qualidade dos produtos que a Submarino entrega. A memória RAM, a placa-mãe, são de qualidade mesmo? Uma pergunta. Porque são outras lojas que entregam os produtos e eu fico meio paranoico com isso. Não é só você, Marcos Gabriel, eu também fico quando eu não conheço a loja. Isso é natural e o conselho que eu te dou eu já escrevi ali no comentário para ele. Não compre na loja que vocês tiverem dúvida. Eu vou trazer aqui hoje para vocês esses computadores, vou trazer também da Submarino porque está muito barato. Sempre eu estou mostrando os melhores preços e vou trazer computadores que eu falo para vocês. Eu, assim, a maior loja de comércio eletrônico de hardware da América Latina. Então, não tem como aí o cara falar, estou com dúvida. Não tem como, cara. Então, é o maior loja, o maior comércio eletrônico da América Latina, pessoal. Então, preste atenção aqui. Ah, cara, mas e o preço? O preço é mais caro, galera. É por isso que eu estou trazendo aqui os mais baratos para vocês. E os produtos que eu mostro aqui são lojas que entregaram o produto. Então, elas têm o crédito para eu continuar trazendo. Se tiver qualquer um problema aqui, eu ligo o alerta e já falo para a galera. Teve uma pessoa que comprou na Pichal, através do Magalu, um presente para o filho, uma moça comprou um presente para o filho dela e ela entrou em contato comigo e o computador não ligou. Então, só para você ver, a Pichal é uma loja enorme. Então, a 2 Eletro Info e ninguém até agora não falou nada. Todo mundo compra, só agradece através do WhatsApp ali. Mas, da Pichal, teve uma reclamação. É a primeira reclamação da Pichal? É, mas teve. Eu estou só falando para vocês. Ela está indo atrás da Pichal e vai ver se ela consegue resolver. Não resolvendo, ela vai me falar e faz o vídeo e a gente relata aqui para vocês. Então, aqui é para ajudar. Então, já deixa o like, meu amigo. Não é só o vídeo aqui. Existem bastidores também antes aqui de fazer o vídeo. É muita informação, é muito contato com a galera mesmo. O contato mesmo é o meu WhatsApp pessoal. É o meu WhatsApp pessoal que está aí para a galera tirar dúvida, para ajudar vocês. Então, preste atenção. Assiste o vídeo, meu amigo, todinho. Assiste o vídeo que o dinheiro é cedo, o teu bolso aqui. Eu não vou ficar enrolando nada. Aqui é mostrar para você e te explicar para você comprar o melhor custo-benefício e conseguir te atender esse computador. Vai ter computador que você vai economizar aqui em média R$ 400,00, R$ 500,00 nesse vídeo. Então, preste atenção. Com o computador baratinho também. Aqui é o nosso canal e esse aqui é o vídeo, tá? Esse aqui é o vídeo que é o Marcos, é? Que comentou. E teve uma pessoa aqui que também comentou, ó. Queriam, caramba, queriam orçamento de R$ 4.200,00. Vai ajudar a comprar, agradeço. Esse aqui eu já vou colocar um aqui e vai ser menos de R$ 4.200,00. Teve outro aqui e colocou um orçamento de R$ 3.400,00, R$ 3.400,00, ó. Então, vai dar para esses dois aqui esse vídeo. E eu vou trazer outros vídeos. Se esse aqui não atender, eles vão ter outros. Então, preste atenção a cada detalhe. É esse aqui que é o vídeo, tá, galera? Se vocês quiserem assistir, tem um computador de R$ 3.800,00, que roda todos os jogos. Dá uma olhadinha lá, porque é uma coisa que eu expliquei ali. É um computador muito forte. Inclusive, o meu SSD eu comprei, é... Eu mostrando um computador do AliExpress e outros do Brasil. O meu SSD eu comprei no AliExpress, tá? Para quem está com medo, quem nunca comprou. Chegou certinho, eu não fui taxado. Comprei um kit, Zil também, um kit com placa-mãe e processador. Não fui taxado. Então, é assim. Se você estava precisando de um feedback de alguém que comprou, eu comprei, tá? Depois eu posso até mostrar aqui para vocês, entrando no meu login, uma hora aí, se vocês quiserem. E mostro os produtos que eu comprei. Acho que foi 3 ou 4, eu não me lembro de jeito. Um controle também eu comprei. O primeiro produto é na maior loja que tem de hardware no Brasil. É a Kabum. Essa é a maior, cara? É a maior. E os computadores, como é que estão aí? O preço é o seguinte, cara. Preste atenção, preste atenção. Tem o Ryzen 3, o 3200G. Eu vou ser sincero para vocês aqui, falar para vocês. Eu compraria um computador desse. Ó, tem uma unidade. Eles falam que tem um. Amanhã parece que tem duas. É tipo um macete aí para eles conseguirem vender o produto rápido. Você pode ver que tem uma qualidade no produto. Quando você olha a descrição. Ela é 3 mil reais, tá? 3 mil. Se você meter um Pix aqui, esse computador é despachado. Se tu comprar hoje, amanhã é despachado. Ah, cara, como é que você sabe? Você trabalha na Kabum? Não, eu comprei muito produto já na Kabum. E eu sei que comigo foi dessa forma. Se for no Pix, eu passo um Pix. Já passei Pix até à noite já. No outro dia de manhã, eu já tinha enviado para o correio já o produto. Então, é muito rápido para enviar. Por isso que eles colocaram esse Ninja aqui. Então, o cara que está com medo, essa aqui, cara, é a loja, cara. Para tu comprar o seu computador. E eu vou deixar indicação esse PC aqui para vocês. Esse aqui, PC Game Concordia. Tecnologia avançada em processamento. Eu vou ler tudo. Então, preste atenção, meu amigo. Porque senão vai passar coisa abaixo e depois. Ah, eu não sabia que isso vinha no computador. Vem uma placa-mãe Prime Asus. É uma placa-mãe de qualidade. Ela tem um reforço aqui na solda. Ah, cara, onde é que você está vendo isso, esse reforço? Eu fui no site, né, meu amigo? Fui lá no site e pesquisei tudo sobre a placa. Para me trazer aqui tudo mastigado para você. Só dar o like, escrever no canal e colocar no comentário. Comprei, não comprei, quero comprar outro. É só para isso. Ela tem uma solda reforçada aqui no PCI Express, essa placa-mãe. Ah, cara, será que vem essa mesmo? Sim, está aqui. Placa-mãe Asus. A A320MK BR Prime AM4. Serve mais ou menos uns 20 modelos de processadores que eu colocaria nessa placa. Serve mais para você fazer upgrade. Upgrade é o quê, cara? Você melhorar o seu computador. Arrancar um processador ali, vender no futuro e colocar um outro melhor. Já pensou se você conseguisse fazer isso no seu smartphone? Era só tirar um processador e colocar outro e o seu smartphone ficasse melhor? Com o computador, isso é possível. Essa placa tem a solda reforçada, tem dois mini PCI Express, tem dois slots de memória que funciona a memória até 3200 MHz. Ah, ela não tem o dissipador no VRM. Ela não precisa para suportar esse processador que vai vir nela, mas ela tem uma tecnologia aqui no VRM que controla as fases do VRM, dando uma tranquilidade aí, não deixando esquentar tanto. Então, a placa-mãe que, apesar de ser, atenção, apesar de ser de entrada, é uma placa-mãe que entrega, sim, uma qualidade. Ela está na frente das outras placas-mães, A320, de entrada e de outras marcas, por causa dessas tecnologias. Ela está na frente, tá? Então, a placa-mãe de quadra, sem contar que a Asus é Asus. A Asus é uma marca aí, renomada no Brasil. Ele vem com quatro fãs LED RGB incluso. Cara, esse computador, ele é um computador com a qualidade a mais. Calma que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, lateral é de vidro, não é acrílico. Eu vou mostrar um outro computador com esse processador. Então, calma aí, calma aí. E vou mostrar um outro top demais, muito barato. Então, esse aqui vem com lateral de vidro. Cara, o que tem a ver? Eu não estou nem para o vidro. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Gente, o vidro, ele é mais caro do que o plástico. Não, da fabricação ali do computador. Então, isso sim influencia no preço final. Então, é importante eu falar isso para vocês. Esse filtro antipoeira, vem o... O meu computador aqui, eu acho que não tem nenhum filtro, cara. Estou olhando aqui, não tem. Parece que não tem nenhum filtro antipoeira. O bem é de acrílico, é plástico mesmo. E suporta a fonte, tá? O superior. A fonte é... Pera aí. Suporta, suporta a fonte ATX fixação inferior. Tá embaixo, né? Superior, não. Embaixo a fonte. Aqui, ó. Tá na foto aqui embaixo. O que tem a ver, cara? A galera prefere fonte embaixo. E também, quando você colocar um processador que consome muita energia, caso você for fazer um upgrade, essa fonte embaixo vai ajudar na refrigeração. Porque a fonte em cima fica jogando calor aí. Pra dentro do gabinete. Aí, tá aqui sobre o processador. É realmente a Ryzen 3, o 3200G. Que ele vai até 4 GHz. Ah, mas só tem 3.6. Não, ele vai no Clock Boost com nenhum núcleo até 4 GHz. Ele é 4 núcleo e 4 threads. Você vai conseguir rodar GTA V, Free Fire, Fortnite, CSGO, Valorant, The Sims, Roblox. Entre outros jogos. É muita coisa. League of Legends, eu acho que eu já até falei. League of Legends. E também, tem um jogo que a galera coloca aí. Cara, roda esse jogo. Rock's League. Vai rodar também. Cara, roda o Code Warzone com esse computador. Não, não. Aí você tá querendo demais. Não roda. Pelo preço, você já dá pra saber que não roda. Vem com SSD. Capacidade de 240 GB. A placa-mãe já falei pra vocês. E o que interessa aqui mesmo. Sistema operacional Linux. Quando chegar, você precisa instalar o Windows. Não sei instalar. Tem no YouTube diversos tutoriais. Ah, não quero mexer com isso. Não paga um técnico. Aqui na minha região é 100, 100 e pouco. A faixa de preço é essa. E a fonte é de 500 watts. 80 plus. Tá aqui. É uma fonte de qualidade. Tudo de qualidade. Um ano de garantia, tá? É um ano de garantia. O produto é entregue, vendido. Tudo pela Kabum. É igual eu falei pra vocês. Tá aqui um produto de qualidade. A única coisa que a Kabum fica devendo. É nesses produtos que eles vendem. É que o gabinete aqui é um. E aqui é outro. Mas como tá explicando. Na própria descrição do produto. Que vem quatro fãs. Eu acredito que vem esse gabinete aqui. Um lá atrás. E mais três. Aqui na frente. O filtro de poeira em cima. É uma coisa assim. Diferenciada, cara. É uma coisa de qualidade. Sem contar que a loja. É igual eu falei pra vocês. É o maior comércio eletrônico de rádio da América Latina. Não tem maior do que eles. Entrega o produto mesmo. Isso aqui não tem erro. O cara que tá com medo disso aqui. Aí o cara que tá sem medo. Onde é que eu vou? Aí você entra aqui na Submarino. E vai aqui. Compra da Skill. Você vai pegar. Só pra você ver a diferença, né? Eu dou razão pro cara que tem medo às vezes. Eu dou razão. Tá, cara? Você compraria da Skill? Sim. Eu compraria da Skill. Porque a Skill... Várias pessoas já compraram aqui através do canal e chegou o produto. Só que o que a Skill faz? Ela vende dentro do site da Kabum também a Skill, o computador. Mas aqui ele tá mais barato. Ryzen 3, o 3200G. Tá vendo que é o mesmo computador? E às vezes a Skill coloca aqui embaixo, galera. Ryzen 3, o 2200G. Então você não sabe qual processador que vem. Eu gosto de falar, por causa de relatos de pessoas que compraram, que vai vir o 3200G. Esse processador, ele é inferior. Um 5% inferior àquele lá. Vamos colocar uma média de 5%. Porque esse aqui vai até 3.7. O 3200... Não. O 3200G. O da Kabum. Vamos fazer assim. O da Kabum. Preste atenção. O da Kabum. Vai até 4.0GHz. Esse aqui vai até 3.7. O da Kabum. A frequência gráfica dele é 1250. A frequência da Vega 8. Que vem um vídeo integrado que vai fazer rodar os seus jogos. A frequência gráfica dessa Vega aqui. A Vega 8 também. É 1100MHz. Então você pode ver que a diferença é pouca. É pouca mesmo. Aqui vai vir com HD de 500. A da Kabum vai vir com SSD de 240. Armazenamento menor, mas é mais rápido. Pra ligar o computador. Pra enviar um arquivo. Em jogos, cara. Vai rodar melhor no SSD? Não. Não muda nada. Hoje não muda nada em jogos. Hoje nada. Você pode colocar o jogo em nenhum computador com HD. Um com SSD. Não vai mudar nada. O meu jogos aqui é em HD. Por que você tá falando hoje? Porque pode no futuro ter alguma alteração. Alguma tecnologia que pode fazer rodar melhor no SSD. Mas hoje não muda nada. Tanto que eu comprei um HD pra colocar os jogos. E não tem assim previsão de que vai acontecer isso que eu tô falando. Eu só tô falando pra vocês que hoje não muda nada. Então tá aqui e não vem com esses três fãs. Não vai vir. E esse produto aí, ele entrega mesmo, cara. Entrega. Essa loja entrega. E também quem vai entregar o produto é a Submarino. Então a Submarino já tá com o teu computadorzão lá. Você vai comprar aqui. E a Submarino vai entregar. E o preço? 2.675, 5% você vai ter média de perda e de desempenho do outro. Todos os jogos que rodar no Dakabum vai rodar aqui. Sem contar, preste atenção. Eu vou fazer o cálculo aqui junto com vocês. É 10% off, cara. No cupom Eletro10. Então de 200 e... Não. 2.675 reais. Você vai ter esse 10% que vai dar 267 reais. É um valor... Eu considero, pra mim, significativo. Muito bom, cara. Então... Não tem como é difícil eu indicar ali da Kabum diretamente. Eu vou fazer um vídeo que não vou indicar da Kabum. Se o preço ficar bom, eu indicaria. Mesmo que a fonte da Kabum, certificação Plus, e venha com SSD. O desempenho é o mesmo. E uma fonte genérica, uma fonte sem certificação Plus, é sustenta esse computador tranquilo. Quando você for fazer o upgrade, você coloca uma fonte. Se você quiser fazer o upgrade, porque esse processador é muito forte. Cara, e o valor? Quanto que fica? 2.407. Contra Kabum Zona, 3.000 reais. Então você economiza 600 reais, 5% na média de desempenho de diferença de um computador para o outro. Aí vai vir que isso aqui é uma qualidade maior. O computador tem a vidro do lado, lá é acrílico, é plástico aqui do lado. Não vem com esses três fãs, não vem com nenhum fã. A fonte também é embaixo desse produto, que vem com um filtro de poeira ali em cima. E com 500 de HD, lá é 240 de SSD. Então tá aí pra vocês. Tá entendendo por que eu tô trazendo pra vocês sempre? Porque não tem motivo. Sempre o melhor preço. E não tem motivo pra mim trazer o pior preço. Mas como teve o comentário, eu acredito que tem outras pessoas que podem estar nessa mesma dúvida. Então tá aí pra você, meu amigo. Vou deixar isso aqui, porque é um computador que eu compraria. Ah, e você compraria na Kabum? Sim, cara. Eu compraria na Kabum. Você pagaria mais caro? Sim, eu comprei na Kabum esses dias. Eu paguei mais caro. Porque eu queria que a mercadoria chegasse logo também. Eu tava precisando urgente da mercadoria. E eu sei que na Kabum vai enviar. Se tu comprar agora esse computador, compra aí. Pra tu ver e coloca aí depois. Compra no Pix. Amanhã cedo eles mandam pra você. Amanhã de tarde. Amanhã eles vão mandar esse computador. Já posta no correio e eu te passo o número do objeto pra você rastrear. Então isso aí, pra mim, às vezes eu precisando de um produto, tem diferença. Eu pago 50 reais, 100 reais a mais. Já paguei, né? Mas aqui o valor é bem alto. O valor aí fica bem alto. Fica 600 reais a mais. Mas o processador é melhor 5%. A média. Aí fica até o critério. Vou deixar o link aqui. Desse aqui. Vou deixar o link desse pra você. Roda Free Fire, Fortnite, GTA V, CSGO, The Sims, Valorant. Entre outros jogos. Pra você saber, é só digitar. Ryzen 3. 2 e 200G. Não é o 3, tá? Aqui. Teste em jogo o nome do seu jogo. Aí você vai ver que roda ou não roda. Aqui você faz a mesma coisa. Se não for nenhum desses jogos que eu falei. Mas se for dos que eu falei, pode comprar sem medo. E o outro computador, olha só. Isso aqui tá muito barato. Isso aqui é de... Eu tô tentando indicar aqui outros computadores de outras lojas. Mas tá difícil. É difícil por causa do preço. Aqui é a 2 Eletro Info. Que é uma loja que diversas pessoas já compraram através do link aqui do canal. Eu sei porque é afiliado da loja. A gente é afiliado, a gente sabe. Não tem como. Vai ser promoções aqui da Submarino, da Magalu, da Cabo. Então não tem como. Isso aqui tá muito barato. Muito barato mesmo. É o Ryzen 5 Pro. Isso aqui é melhor do que os dois que eu mostrei agora anteriormente. É o 4650G com 16, cara. Aquele lá tem 8GB. Isso aqui é 16GB. Se você quer fazer live de Free Fire pra iniciar com o teu canal na Twitch TV, no YouTube. Isso aqui é excelente, cara. Vem com a memória DDR4 já que esse processador pega DDR4. Vai ter a Vega 7 com a frequência mais alta do que a Vega 8 dos dois computadores que eu mostrei. É 1.900 MHz. Não se apega ao número de Vega. Se apega à questão da frequência. Isso aqui é 1.900 MHz. Vai ter um cupom. 10% off, eletro 10. Ah, cara. E o valor vai ficar quanto? Vai ficar 3.456 reais. 3.400. Galera, é com monitor, com teclado, com mouse e o computador completo, meu amigo. Ah, eu quero pra trabalho. Compra o que vai sobrar pro teu trabalho. É 6 núcleos e 12 threads. Aqueles dois primeiros é 4 núcleos e 4 threads. Isso aqui é pra edição. Outra coisa, pra colocar uma placa de vídeo, isso aqui é excelente. Você coloca uma placa de vídeo, já tá com 16 GB. Aqui você tem que colocar mais 8 GB pra ficar legal. Aqui também. Porque com Dual Tieno, esses computadores com vídeo integrado, com Vega, eles entregam um desempenho melhor. Aqui não, aqui já tá pronto. É só você pegar o computador. Aí você fala, ah, não vou comprar porque é o gabinete. Eu queria um LED. Meu amigo, compra o LED, coloca no gabinete. Compre o gabinete, coloca. Porque não tem como eu não apresentar isso aqui pra vocês, prazo do preço. Cara, e quanto que eu vou tá economizando? Esse computador é 4 mil reais, pessoal. Em outros sites, vocês podem olhar com 16 GB, dessa forma. Com monitor, teclado e mouse. É 4 mil reais. Você tá economizando aí, 550 reais. Essa é a média. É muito dinheiro. Eu considero muito dinheiro. A questão da loja. A loja que tá vendendo. Se a loja entrega o produto, o processador Horizon 5 Pro 4650G. Você comprar na 2 Eletro Info. Aí você, não, vou comprar na Kabum. Então, o Horizon 5 Pro 4650G é o mesmo processador AMD que fabricou. Não existe processadores falsificados, tá? É AMD que fabricou os dois. Não tem como. O mesmo desempenho. Não tem como. Então, não vai mudar nada. Vem com SSD de 240, essa opção aqui. Então, isso aqui tá inacreditável. Se você quer comprar um computador pra iniciar com live, com live e jogar jogos leves. Que jogos, cara? Dá pra você fazer live no Free Fire. Dá pra você fazer live no League of Legends. No baixo. A live é no baixo. Pra jogar, você consegue o Free Fire até no alto. No médio, alto. League of Legends também. E diversos jogos mais leves. GTA V, cara. Roda bem? Roda. GTA RP roda bem? Sim. Nesse aqui, roda bem. Os outros dois também vão rodar a 60 FPS. Só que esse aqui vai ficar melhor. Ele vai sobrar. Porque tem 16 GB. E um processador excelente. Com 6 NUC 12 threads. Cara, eu quero editar vídeo. Pra começar a editar, tá bom. Porque 6 NUC 12 threads ainda tem uma Vega 7 com a frequência alta. Depois, o que você pode fazer com esse computador? Colocar uma placa de vídeo. Qual, cara? Tem que colocar uma 1650 pra cima. GTX 1650. Ou então a GTX 1660 Super. Ou então a RX 6500 XT. Tem que ser essas placas. Não adianta tu colocar uma RX 550. Que essa Vega aqui, ela praticamente pega essa placa. Só pra você ter uma ideia. Ah, cara. A RX 550 é o que que é isso? É isso aqui, ó. Olha o preço dela. RX 550. É mil reais, cara. Então essa plaquinha aqui, ela vai chegar perto dessa aqui. Ela tem essa placa dentro aqui. O computador tem essa placa dentro já. É um chip integrado dentro do processador. Então, top demais. Tô trazendo isso aqui pra vocês. Porque isso aqui, pra mim, é incrível o preço que tá. Por causa do cupom. O preço já tava legal. Aí tem um cuponzão top demais. Lembrando vocês que a informação sobre placa-mãe. Eles não passam direito. Só passam com o chipset da placa-mãe. É o A520. Eles não passam. Referente. É certinho. A marca da fonte também. A Kabo não passa ali. Então, aqui. Vem com o Windows instalado. O Windows 10. Lá na Kabo é com o Linux. Você precisa instalar o Windows. E acompanha o cabo de força. Referente à fonte, ó. Quase nada. Não fala. É da fonte. Já, cara. E não vai funcionar, não. Porque não fala da fonte, não. A fonte de... Uma fonte aqui de 200 watts. 250, 350 watts. Já vai conseguir levar esse computador. Só pra você ter ideia. Porque o processador. O TDP dele é baixo. É de 60 watts. O TDP desse processador. Então, se a fonte é de 250 watts. O TDP de 60. Vai levar. Ah, cara. Mas tem outras peças. Tem, mas não vai conseguir completar os 200 watts. A placa-mãe. Tem o SSD. Tem as outras peças. Não vai encher e dar 200 watts. Só pra você ver. Então, economiza bastante energia esses computadores aqui que eu tô mostrando com o vídeo integrado. Inclusive, eu tô usando um agora. E o outro computador é esse aqui. Eu tinha trazido no outro vídeo. Cara, pode pegar. Eu acredito que uma pessoa comentou até sobre ele. Dois Eletro Info. É um dos mais baratos. Esse aqui é 200 reais. Tá off. É 200 reais. É 200 no APP. Tá aqui. É o ATLON 320GE. Isso aqui é pra rodar jogos no baixo. 720p. Só jogos leves. League of Legends. Prefiring. Valorant. CSGO. Esses jogos desse nível. Cara, eu quero jogar GTA V nele. Dá pra jogar? Dá, mas não é um indicado. Vai travar? Na versão aí, quando você jogar o GTA V. Na versão offline, provavelmente você vai conseguir jogar bacana. Quando você apelar pro online, pode dar um stutter. Um travamento ali no jogo. E você não gostar. Mas o que você pode fazer. É pegar e comprar o PCzão aqui. Que é completo. Com monitor, teclado, mouse, red 7. E depois, olha isso. Depois você coloca um processador. Coloca esse aqui. Da Kabum. Esse aqui da Kabum, cara. Você pode colocar o Ryzen 3, o 3200G. Nesse computador aqui. Que vai rodar. Ou você coloca esse aqui, cara. Já pensou o que você vai fazer? Olha a loucura que você vai fazer. Você compra aquele lá na Humildade. Hoje. Depois você coloca um Pro 4650G. Arranca esse aqui. Mete no Mercado Livre ali pra vender. E depois coloca aquele processador lá, o 4650G. E pronto. Ficou top. Quase igual aquele lá. Só não ficou igual aquele lá. Porque vai ter 8G. Aquele lá tem 16. Hoje você tem esse dinheiro. Você compra esse. Esse aqui tem uma pegada game. RGB na frente. Acrílico do lado. Plástico do lado, tá? O da Kabum. Só que vem com vidro. Meu amigo. Vem até aqui. Deixou o like? Não deixei não, cara. Então vai lá e deixa. Que é importante demais o like para o YouTube. Escreva aí no comentário também. Não passa batido aí não. Não fica escondido aqui no canal. Vai. Mostra quem você é. Escreve lá. Meu amigo. Estou procurando um computador e não achei. É por isso que eu entrei nesse vídeo aqui. Coloca aí o que você está procurando. Coloca aí alguma coisa do vídeo. Alguma dúvida. Entra no grupo do WhatsApp. Aí embaixo. É três grupos. Grupo de dúvida. Grupo de promoções. E tem um grupo para a galera trocar ideia ali. Chamar outras pessoas para jogarem. Free Fire. Fortnite. Até assim. Tem muita gente lá que quer jogar. Que está lá nesse grupo de jogos. Muita gente quer comprar. Grupo de promoção. Muita gente quer tirar dúvida. Conversar. Grupo de hardware. Então tem tudo. E eu estou lá nos três grupos. Qualquer coisa, galera. Entra no grupo. Eu estou lá no grupo. E qualquer coisa também. Coloca no comentário. Eu acho que o mais importante é o comentário seu aqui. Para mim poder fazer um vídeo. E ir tirando as suas dúvidas. E se você não inscrever um amigo no canal. Depois de economizar tanto dinheiro. Eu estou admirado. Tem que inscrever, né? Nenhum canal faz isso com você. Aqui não tem negócio de apegação a loja. Eu tento trazer para vocês sempre o melhor conteúdo. Se tiver algum computador também que você achou. Não. Eu achei o mais tópico com esse aí. Manda o nome do computador aí no comentário. Que eu vou trazer para a galera. Para ajudar a galera. O objetivo aqui dessa comunidade que a gente está formando. É ajudar vocês. Vamos chegar a 17 mil inscritos. Até a próxima. E tchau.